Na manhã desta segunda-feira, a equipe da Polícia Militar atendeu mais um crime de violência. Segundo as informações, no bairro Vila Pedro Brito, um homem teria ameaçado a sua companheira, inclusive com uma arma branca, um facão. Tanto o acusado quanto a vítima foram tragos por parte da Polícia Militar aqui para a Delegacia Regional de Bacabal. E a nossa equipe conversou com o Sargento Marlon, que traz os detalhes a respeito desse caso. Nós fomos acionados via Copom por uma ocorrência de violência doméstica na Vila Freissolano, aqui em Bacabal. Nós fomos atender essa situação, chegamos lá, constatamos a veracidade da informação e conduzimos vítima e acusado aqui para a regional para que fossem tomadas providências a respeito do fato em si. Sargento, infelizmente, é um tipo de violência que é crescente, não só na nossa cidade, não só no nosso estado, mas em todo o país. E muitas mulheres, infelizmente, acabam calando diante de uma situação como essa, não sabendo que a própria Polícia Militar é um braço que pode ajudá-las num momento como esse. É, com certeza. Realmente, aqui em especial nessa cidade, esse tipo de situação, infelizmente, é corriqueiro. É corriqueiro. Entendeu? Então, tem que ser tomado, ser feito, na verdade, uma campanha de conscientização para que essas mulheres tomem a iniciativa de procurar as autoridades, que elas possam entrar em contato também com a Polícia Militar, que a gente está disposto aqui a ajudá-las sempre que nós fomos acionados para isso. E a justiça está aí, o aparato estatal está aí para protegê-las. Só falta elas terem um pouco mais de consciência e não aceitar mais esse tipo de agressão. Sargento, um outro ponto interessante citar é que quando a Polícia Militar acaba sendo acionada, principalmente para atender um tipo de ocorrência como esse, a mulher, antes da chegada da guarnição, ela diz uma coisa. Às vezes, ou quase sempre, com a chegada da guarnição, ela acaba negando o tamanho da situação. Nessa ocorrência específica que vocês atenderam agora há pouco, aconteceu esse tipo de situação? É, aconteceu, num primeiro momento aconteceu, só que ela foi orientada, como a gente sempre fala. O que acontece? A violência doméstica é progressiva. Ocorre sempre primeiro com uma briga verbal, uma troca de ofensas, algo dessa natureza. Depois parte para a agressão física. Essas agressões tendem a aumentar e, infelizmente, em derradeiro caso, chega uma fatalidade. Ela foi orientada a respeito disso, dessa situação progressiva, desses fatos que costumam acontecer. Eu acho que ela já foi vítima dessa situação progressiva e ela disse, não, dessa vez eu vou tomar uma providência. Aí ela veio e nos acompanhou. Aí a gente trouxe o indivíduo para cá, ela veio, se encontra aí e o pessoal aqui está tomando as providências com relação a esse fato. Obrigado. Obrigado.